Do ponto de vista da quarentena decorrente da Covid-19, nós percebemos uma melhoria na qualidade do ar nesse período, em especial uma redução do monóxido de carbono. De fato, essa melhoria é devida não só à questão da diminuição de veículos, mas também às condições de clima que foram favoráveis à dispersão dos poluentes. E esse é um fator importante para nós sabermos também que nesse acompanhamento nós verificamos que os padrões de qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo têm se mantido abaixo daquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que são os 9 ppm. Então, para monóxido de carbono, nós estamos abaixo das exigências da Organização Mundial da Saúde. São 63 estações automáticas monitorando continuamente a qualidade do ar em todo o estado de São Paulo. Só na RMSP nós temos 29 estações. Todas essas informações são aqui validadas e classificadas conforme os valores recomendados pela OMS. Após esse processo, os dados são divulgados de forma transparente, através do nosso site e também do nosso aplicativo de qualidade do ar. Música 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 Música